Atuar no Ministério Público de São Paulo é um privilégio, porque a instituição faz diferença na vida das pessoas. Somos mais de 7 mil integrantes mobilizados para alcançar um único propósito, defender o cidadão. Todos os dias, sem exceção, o MPSP obtém decisões judiciais em favor da população, especialmente daquelas parcelas mais vulneráveis, conferindo materialidade aos direitos inscritos na Constituição. Para dar conta dessa tarefa, é preciso ter o tempo como aliado. E o SAG-MP faz exatamente isso. Realmente é uma ferramenta que veio colaborar muito com a economia de tempo para o promotor de justiça. As atividades que nós antes demorávamos muito mais para desempenhar, hoje levamos metade do tempo. A interface do novo sistema é altamente intuitiva, facilitando o acesso a todas as funcionalidades. Uma das funcionalidades mais interessantes do novo sistema são as etiquetas. Elas são personalizáveis, a gente consegue usá-las para classificar as nossas peças e, portanto, organizam muito melhor o nosso trabalho. Hoje, com o uso da inteligência artificial, foi possível dinamizar muito a promotoria de justiça de Andeara, em razão do uso de modelos prontos. Com um só clique, é possível importar dados como o número do processo, nome das partes e vara de origem, por exemplo, evitando a repetição de dados que já estão disponíveis no processo. Além dessas facilidades, o sistema gera automaticamente o PDF para ser enviado ao tribunal e oferece a possibilidade de visualização dos atos judiciais de forma separada, em uma nova aba chamada Autos do MP. Uma das vantagens do SAG MP é o peticionamento em lote. Eu seleciono os processos a serem peticionados, o sistema preenche os dados e já encaminha devidamente assinados ao TJ. Aqui no nosso setor, o que mais nos beneficiou com a implantação do novo sistema foi justamente contar com o editor integrado, em que é possível elaborar um documento e tanto analistas quanto os promotores terem acesso, fazer edições e sem precisar encaminhar por e-mail ou imprimir ou ainda gerar um PDF, o que facilita demais o fluxo de trabalho e otimiza o nosso dia a dia. Antes, toda vez que a gente recebia um inquérito policial ou um termo circunstanciado, o cadastro que já existia no SAG era replicado, tinha que ser replicado no SIS-MP integrado. Agora a gente não tem mais esse trabalho. O próprio SAG já contempla os prazos e unifica todas as informações. E a gente tem mais tempo para se dedicar às outras atividades dentro das nossas atribuições. Isso faz toda a diferença. Este é o SAG-MP, Ministério Público de São Paulo. Investe em tecnologia para que a gente possa se dedicar ao que realmente interessa, as pessoas. Venha você também fazer a diferença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto